A proposta da Grécia surge nestas duas páginas. A carta é assinada por Iannis Varoufakis e está endereçada ao presidente do Eurogrupo. O pedido formal está feito. As autoridades gregas pedem agora a extensão do plano de auxílio financeiro durante um período de seis meses após a data prevista para a sua conclusão. Ou seja, a Grécia quer continuar a receber dinheiro por mais seis meses, mas sem as atuais exigências do programa de resgate. Ao pedido seguem-se sete pontos que justificam a extensão deste acordo. Manutenção das metas orçamentais, financiamento total de novas medidas, aceitação pelo Banco Central Europeu da dívida grega como garantia. A Grécia abstém-se de quaisquer ações unilaterais que ponham em causa os objetivos assumidos. A carta de Varoufakis deixa, no entanto, em aberto a possibilidade de um novo resgate. Nos seis meses pedidos por Atenas, está previsto que se comece a trabalhar num possível novo contrato de recuperação e crescimento que pode seguir-se ao acordo atual. A proposta distancia-se do que foi prometido durante a campanha eleitoral do Sirisa. Quer um acordo sobre a supervisão no quadro da União Europeia e do BCE, e no mesmo espírito com o Fundo Monetário Internacional, durante o período da extensão do acordo. Ou seja, mesmo sem se chamar assim, a Troika mantém-se na Grécia. Com esta base de trabalho, os ministros das Finanças da Zona Euro reúnem esta sexta-feira em Bruxelas. Para o presidente da Comissão Europeia, a proposta de Atenas é um sinal de que pode ser encontrada uma solução. Mas, para Berlim, há pouco compromisso da parte da Grécia. O Ministério das Finanças alemão reagiu no Twitter. Primeira reação à carta de Atenas? Nenhuma solução substancial. Posição reforçada horas depois. O governo grego já disse que o Eurogrupo só tem duas opções esta sexta-feira. Aceitar ou rejeitar o pedido de Atenas?